Fala pessoal, aqui é o Kuro Seja bem-vindo, vocês estão aqui hoje, galera, de volta no Não, não vou fazer isso Seja bem-vindo hoje a um vlog Um vlog O Kuro tá fazendo vlog, galera? Por que o Kuro tá fazendo? Porque eu tô afim, cara, me deixa em paz, deixa eu fazer Então o que a gente vai fazer hoje, né, galera? Tô aqui, hoje, pra falar com vocês Pera aí, caramba, caiu um toco lá atrás É porque quem não sabe Eu tenho uma floresta atrás de casa, acabou de cair um toco ali Bem louco, né Tomar cuidado aí Mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês Sobre tipos de amigos, galera, tipos de amigos Daí vocês vão perguntar pra mim, que tipos de amigo? Tipo de amigo? Tem três tipos de amigo Tem o bom amigo Tem o cara que não é seu amigo E tem aquele tipo de amigo Vagabundo Eu vou explicar pra vocês, aquele tipo de amigo vagabundo Assim, ó Você tá andando na rua e você tropeça Cai de boca, quebra dois dentes, quebra o braço Quebra tua irmã no meio Mas assim, o bom amigo Ele vai olhar pra você Ele vai levantar você e depois ele vai dar risada Vai perguntar se tá tudo bem Já o amigo mau Na verdade, ele nem é teu amigo Então ele nem vai estar andando com você Então não tem nem por que eu dar esse exemplo Já o amigo vagabundo Aquele filho de uma puta Tô falando a palavra mesmo Porque eu vou falar a palavra no vlog Não é legal essa palavra Aquele filho da puta Sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele racha de rir de você Que cacete Não, o pior disso Ele vai continuar rindo Você vai ter que catar os seus dentes Você mesmo Colar sua irmã junto Com fita dureta Ele vai continuar rindo em você Por isso que é Esse amigo é um amigo vagabundo O amigo vagabundo é aquele cara que você conhece Você conversa Você anda com ele Mas ele não é tão seu amigo assim Vou dar um exemplo Eu não sei o que eu tô na faculdade Tu não sabe o que eu tô na faculdade É o seguinte Eu tenho três amigos lá Que eu converso mais Só que eles são do tipo Amigo vagabundo Eles com certeza vão estar assistindo isso aí Então, igual a você Você achou que você é vagabundo mesmo? O cara pode ser seguro Mas eu vou dar um exemplo pra vocês A gente sempre teve um amigo Eu não vou dizer o nome dele aqui Por quê? Porque eu não quero entregar pessoas Mas eu vou chamar ele de Ricardo O Ricardo é aquele tipo de amigo que A gente tá na sala Tamo conversando de boa Tamo assim lá Cara, aquela chef casa Muito legal Cálculo Ah meu Deus Daí ele chega assim De repente Entra na porta Entra na porta Aquela guria Linda Linda O Ricardo Na hora de tudo para Tudo para O Ricardo para E olha pra você Até o final do semestre Cara, o Ricardo não consegue Ele olha aquela menina e fala Até ali Até o final do semestre Até o final da semana Até daqui a pouco No intervalo Cara O Ricardo Ele não dá Ele olha pra A professora da sala e fala Final do semestre Cara, eu não consigo O Ricardo não consegue Só que esses dias Aconteceu uma coisa Muito engraçada Assim comigo Que eu fiquei com Uma vontade De dar um tiro Na cara do Na mãe Que foi o seguinte Começou agora As aulas, né Segundo período da minha faculdade E aconteceu que Entrou uma luna nova Na sala Uma luna Tá legal Bonita Não, mas assim Eu tô perdendo A sua da meada Peraí Entrou uma luna nova Ela tava perdida Ela não sabia O que ela tava fazendo Ela E assim Foi uma amiga nossa Foi lá e começou a conversar Com ela Foi lá e começou a conversar Com ela Certo Tudo tranquilo E eles só estavam sentados Atrás dela Eu vi que elas estavam conversando E o que eu fiz? Eu entrei no meio Por quê? Porque eu sou um cara sociável Eu sou super amigo Todo mundo, eu quero conversar Mas é isso aí Daí eu comecei a conversar com ela Tranquilamente Tranquilamente Conversando Cara, não fiz nada Eu conversei com ela De boa Mas não Aquele amigo vagabundo Não tem o que fazer Sabe o que ele faz? Eu olho pra ele Ô Jair, presta o carregador aí Ah, tá bom, Ricardinho Ele me chamou de Ricardinho Na hora eu sou eu pra ele Quê? Você tava me chamando de Ricardinho? Você tá comparando com o Ricardo? Você é louco? Você é louco mesmo, mano? Vou quebrar tua cara Não sei o que Que prova você tem Você tá achando o quê? Porque eu falei Oi, você parece a menina aqui Vai falar que eu sou eu Não, eu quase falei isso Na verdade que eu falei Ok? Cara, o cara Simplesmente agora começou Até o final da aula Começou a me chamar de Ricardinho Ricardinho, cara Porque eu disse oi Pra uma guria nova Que eu tô na sala Esse tipo de amigo Esse tipo de amigo É um vagabundo, cara Esse tipo de amigo É um vagabundo A gente gosta dele Mas eles são os Ah, cacete Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Esses são os tipos de amigo Vagabundo A gente gosta deles Mas no final Eles são os cuzão pra caralho São cuzão pra caralho Aquele cara que Vem o ladrão Tira a faquinha Passa o celular Passa o celular Taca o seu celular E sai correndo E também tem Os amigos bons Que na verdade São também meio amigo Vagabundo Assim Eu conheço umas histórias Que é o seguinte, cara O cara é seu melhor amigo Você tá com ele de boa Só que não O cara não consegue segurar Se tiver oportunidade Ele vai Ó Você Vai ter ferrado Vai ter ferrado Ó Ferrando você Por quê? Porque ele é um vagabundo também Ele é um Cara, ele é um amigo vagabundo também Ele é bom amigo Mas ele é vagabundo Por quê? Eu vou dar um exemplo assim, tá? É tipo aquele cara assim Que você tá perto da menina Que você gosta Ele vai lá e faz o quê? Ele abaixa a tua calça, cara Ele vai Já tua calça abaixa Assim, você olha pra gura Ah, meu Deus Minha cueca Ela olha Ah, meu Deus Sai correndo Você Sai batendo ali Sai batendo aqui Isso aí Meu Deus Nossa senhora Bati aqui quase Calma a câmera Mas, né Amigo vagabundo É um troço foda, cara Porque é aquele cara Que você confia meio Mas não confia tanto E como eu até disse Os outros amigos Que não é teu amigo Eles não andam com você Não conversam com você Você conhece eles São pessoas que frequentam No mesmo lugar que você Mesmo ambiente Mesma hora No mesmo lugar É aquele famoso colega da escola Que você conhece Sabe o nome Mas nunca conversou Esse é o amigo Que não é teu amigo E tem um amigo bom Que no caso São os melhores amigos Que sai com você Conversa com você Chorando com você na calçada Vai pescar no rio Se taca no plug in jump Enquanto quer se matar Vai todo mundo Forte e coletivo Falando Não, galera Eu acho que eu já vou encerrar Isso aqui por aqui Porque eu já tô falando muita merda Mas eu acho que já Eu não consigo Mas eu acho que eu vou deixando Esse vídeo por aqui Foi só um vídeo teste De um plugzinho pra vocês Que eu tava falando Que ia fazer Então eu tô fazendo aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Seu favorito Se inscreve no canal E é isso aí Curvo falando E eu vou vazar Tchau